11 e 8, é o Bola nas Costas chegando na rádio Top of Mind da galera num oferecimento de transferência PUC Faça a sua e garanta condições especiais e clínica Balestro, cirurgia a laser para a sua visão Uma ótima terça-feira, dia 18 de setembro de 2018 O time tá escalado assim, ó, vamos começar Luciano Bote Sem nenhuma preguiça pra fazer o programa, cheio de vontade O Dagar Biri Bom dia, gente Segue o líder Magro Lima Marcamos volta líder do campeonato, coisa inacreditável E eu tô na área também Como é que é, Magro Lima? Fala aqui, animal Fala perto do microfone, meu Eu ia dizer que eu ia voltar ontem, mas eu desisti, eu preferia voltar líder O Duda tava com saudade de ti, né? Já tomou um carinho Eu fico com saudade de alguém do meu lado, era o Pedro, aí foi embora Agora o Magro, ele ficou 20 dias Fica esperto, Magro Lima Fiquei 15 dias de festa Fica esperto, Magro Lima Fica esperto, Magro Lima A rodada foi boa pro Grêmio, hein? Foi ótima O único que venceu O único dos G6 a vencer Dos G6 a vencer Só o Grêmio Mas vamos apresentar ele também Leleu, Leleu Como é que é, rapaziada? Tamo aí, cara Qual é a manchete da coluna, Lele? Caramba, a manchete da coluna, ela é bem simples Ganhou quem teve mais vontade de vencer Isso aí Vamos, pedrada Mas o que eu vou fazer? Foi o jogo que eu vi É isso aí Eu concordo O Inter achou que ganharia ao natural E esse time do Inter não ganha de ninguém ao natural O Edenilson falou isso Eu só vou ficar ancorando Ou seja, eu fiquei muito feliz com o que foi o meu sentimento E depois desse sentimento eu ouvi isso da boca do Edenilson O Inter não correu como deveria Até eu queria, se alguém tem as informações De quantos quilômetros o Inter correu ontem E eu quero comparar isso nas últimas cinco partidas Ah, isso dá pra eu achar aqui É, é que assim, a impressão que eu tive Porque depende de quantos jogadores entraram Tem um somatório meio sem Mas eu queria ver mesmo assim Tá, mas o que tu quer que eu procure? Um jogador ou a soma do... Não, geral Olha só Na coluna de ontem, Duda Eu tinha dito o seguinte, ó A ausência do Rodrigo Dourado Obriga os jogadores do Inter que vão estar em campo O que vai substituir ele e os outros a correrem mais Pra suprir a falta dele Foi o Gabriel Dias no caso Não, mas beleza Todos os homens teriam que correr mais sem o Rodrigo Dourado O que aconteceu? Pelo menos a impressão que eu tive Eles correram menos Obviamente que essa impressão Ela pode ser resultado Do fato dos caras da Chapecoense Terem corrido muito mais Porque realmente eles disputaram a Copa do Mundo ontem É, eles ficavam na zona E a gente sempre... Só concluir, Pata Porque a gente sempre tem que ver os dois lados, cara São dois times, tá? Porque eu não vi até agora ninguém falar Que o Jandrei pegou o pênalti Eu só ouvi falar que o Leandro Damião errou Sim Entendeu? Será que o cara não tem mérito? Que ele pulou certo? Tá, mas ele já não conhecia Ele conhecia o Damião da base Já que entrou nessa discussão Eu vou falar pra ti sobre essa discussão, tá? Por que o D'Alessandro bateu? Essa é a pergunta Eu vou tentar demonstrar uma coisa Mas o Rodaírio chegou a falar na coletiva aí O Inter falou que ele é um dos cobradores, o Damião Ah, tá Se o D'Alessandro tá em campo E tá jogando o Inter, o Messi, o Cristiano Ronaldo Não, não, não O D'Alessandro bate o pênalti Não, não, daí é o Messi, o Cristiano Ronaldo O D'Alessandro bate o pênalti Não, daí é o Messi O D'Alessandro bate o pênalti, o Messi do meu time O D'Alessandro bate o pênalti Não existe discussão Os outros jogadores têm que pegar a bola e levar ao D'Alessandro Ah, mas Potter, o D'Alessandro já errou pênalti Fui atrás Muito obrigado, Alexandre Perin, que me passou as informações Vou passar aqui pra vocês o aproveitamento do D'Alessandro em pênaltis no Internacional Em 10 anos Em 10 anos, o D'Alessandro bateu 31 pênaltis Acertou 24 A média dele é grande É grande, ó É muito grande Ele é o cara que mais bateu pênalti no Inter nos últimos 10 anos Porque ele tá ali, né O D'Alessandro bateu 6 e errou 3, né Exatamente O aproveitamento do D'Alessandro, por exemplo, é de 50% Batendo bem menos pênaltis Deixa eu botar mais uma pimenta nessa discussão Que é o seguinte Bota uma pimenta na pipoca, Leroy Por mais que o D'Alessandro tenha esse retrospecto Minha opinião, tá Minha opinião Se o D'Alessandro não é titular do time hoje Tem que ter três caras na frente dele nessa fila aí Que estejam no campo, tá Quem é o cobrador oficial de pênalti do Inter hoje? Nico Lopes Nico Lopes, não estava em campo Sim Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Isso, pra mim, minha opinião, tá O D'Alessandro, por mais que ele tenha um histórico positivo Se ele não é titular Ele não pode ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira Mas ele é cada partida é uma partida, Leroy Cada partida é uma partida A partida, a partida Se tá em campo o D'Alessandro Que é o teu maior batador de pênalti nos últimos 10 anos A bola é pra ele Ele é mais experiente Vale a liderança É um ponto que pode te dar uma taça Não tem que brincar Não tem que fazer Dá um pênalti pra um cara que bateu 6 pênaltis Mas é isso que eu tô dizendo O problema não O problema pior não é que o D'Alessandro não bateu Não é que o D'Alessandro não bateu É que outras pessoas Outros jogadores que estavam em campo Que são titulares absolutos Um deles poderiam ter batido pênalti Não é um dos caras que veio do banco que tem que bater pênalti Não, pra mim eu discordo de ti Se o D'Alessandro tá em campo, é ele que bate Ó, viu? Eu também discordo Mas é, cara, que o cara não é titular Eu acho que é o Messi ou o Cristiano Ronaldo Ele não é titular absoluto, cara É difícil Não interessa, né? Tem que preparar o titular Mas claro que é, cara O cara bate pênalti, bate pênalti Acabou Ele é o Brenner Sabe o Brenner? Eu vou te provar O Brenner não é rar pênalti Se ele é reserva, eu boto ele só pra bater que ele pênalti Deixa eu só te provar É verdade É que às vezes Não, acabei de dar uma argumentação Mas então, eu vou te Quantos minutos o D'Alessandro jogou ontem? Mas o que interessa é isso, Lelê? Deixa eu concluir O que interessa é isso? Ele jogou, só um rir A Lelê criou agora um novo conceito Pra bater pênalti tem um minuto Uma minutagem mínima Não, cara Bate pênalti, quem sabe bater, Lelê? É que eu quero dizer o seguinte, cara Eu acho que a perda da liderança De que lembrou, pessoal Deixa eu tentar concluir, cara É que o zelador É que o zelador às vezes Os argumentos dele é só gritando Eu tô atacando só as tuas ideias Não tô te atacando Não, é que tu não deixou Ataca as minhas ideias Tu não deixou concluir a ideia Ataca as minhas ideias Eu quero dizer, cacete Vai O D'Alessandro tá 20 minutos em campo Os outros 70 minutos É mais provável acontecer um pênalti Com 70 minutos que com 20 É isso que eu tô querendo dizer Não, velho É que quando entram 11 jogadores em campo Tem que ter no mínimo 3 que sabem bater pênalti E o primeiro não pode O novo critério Tu viu o novo critério? Na escalação tem que ter 3 que sabem bater pênalti Agora Cara, é que vocês têm O rei da América não sabe bater pênalti O que eu vou fazer? Isso não é verdade Então, cara Não, acho que o Luan debate mais Por isso que nós mudamos agora Agora é o rei da América não sabe bater pênalti Ah, não Mas sabe jogar Tem que chamar o D'Alessandro Mas sabe jogar com a bola rolando Vocês acham que Vocês acham que tá certo Mas a discussão é o Inter Não bota o Grêmio no meio Segue aí Não, mas é que tem que dar Aí eu tô com o Lelê Tem que botar É que o negócio é o seguinte, cara Vocês tem que entender Que 11 jogadores Tem que ter 3 caras ali Que sabem bater pênalti Não pode estar no banco O segundo batedor Lelê, desculpa Tá errado Não, Lelê Mas não é essa a discussão A discussão é quem está no campo Não achei esse cara correndo Potter, eu vou te fazer a pergunta Deixa eu fazer a pergunta e me responde Vai Se o jogador fica em campo 20 minutos E o jogo tem 90 É mais provável que tenha um pênalti Durante 70 Ou que os 20 que ele tá em campo Mas é que eu não entendi essa pergunta Eu não tô querendo te dizer Que é muito mais provável Ter um pênalti com 70 minutos Então tem Se ele não tava em campo Quem bateria? Acho que bateria o Potker, eu acho Então Por que não bateu o Potker? Acho que o Potker andou errando o pênalti também Na verdade Bastante pênalti Mas aí é que tá Bom E outra coisa Volto a dizer Pra mim é muito mais mérito do Jandrei Que pulou no canto certo É assim Beleza Bate o campo Todo mundo pede pros caras bater forte o pênalti O Damião vai bater forte o pênalti Não era pro Damião bater não Só que o Jandrei conhece Ele falou depois do jogo Eu conheço Eu sei como é que o Damião bate Eu treinei com ele Nova regra Não pode bater o cara que o goleiro já conhece Isso é uma regra boa Mas essa regra é boa Não é só Não, certamente ele treinou com o Dariusson também Isso é uma questão também de informação Daqui a pouco os caras podem pensar Cara, esse cara já treinou com a gente Ele vai saber Bota um cara que ele nunca treinou Pode ser Eu tô vendo aquela minissérie lá do Manchester City E aí uma hora All or nothing O Bravo O Bravo Falei Bravo em inglês Bravo Bravo É porque o cara que narra fala os nomes em inglês Na temporada passada o Bravo ele foi reserva Porém as copas ele jogou Tirando a Champions Se não era goleiro brasileiro E aí ele pega bastante pênalti nas copas lá E aí ele fala assim Cara, é uma coisa estranha Porque no treinamento Os jogadores do City Eles acertam todos E às vezes não conseguem pegar um pênalti Agora na hora do jogo Conta Experiência O cara que tá acostumado Com TV e a pressão É por isso que eu tô dizendo Se o Dalyção tá em campo E se os números são mais favoráveis a ele É ele que bate, cara É simples Quem é o melhor Vou dar um exemplo do Grêmio de novo Quem é o melhor jogador do Grêmio hoje É o Neonimidade É o Everton É o Everton E depois O segundo, melhor Kahneman Kahneman Algum deles bateu o pênalti na decisão Contra o Estudiantes Não, não Eu tô perguntando na decisão Contra o Estudiantes Dos cinco pênaltis Eu vou te ajudar ainda Com o teu argumento Não, cara Eu tô falando do Everton e Kahneman Os dois erraram o Guido Cruzeiro Dois melhores Tá, mas o que quer dizer O Provário Que o Dalyção não podia bater Porque ele é o melhor O Dalyção não podia errar também Ah, não Isso é verdade Olha só Até Jesus Cristo podia bater o Pênalti Mas então O que eu tô tentando te mostrar Eu acho que ele era canhoto É que a probabilidade matemática De ter gol de pênalti com o Dalyçandro É maior do que com o Damião Isso é o gol 4 Então se os dois estão em campo Tu dá bola Pra quem tem maior probabilidade Matemática Pra fazer o gol, Lelé Você deu agora Não, é que se o Dalyçandro não é titular Ele não pode ser o ficha 1 pra bater É isso que eu penso Lelê Lelê, eu só tô fazendo as regras aqui Eu tô fazendo as tuas regras Foi só uma derrota, tá? Foi só uma derrota Lelê, é que nós vamos ganhar Lelê Lelê, derrota em clássico Opa, só um pouquinho Eu tô fazendo as regras Que clássico, rapaz Nunca ganharam da Chape lá Me ajuda aqui Mas fizeram o gol Não tinham feito o gol ainda E eles não ganharam a gente aqui É malucoso Lelê, me ajuda uma coisa Aliás, tu sabe onde é que a Chape ganhou o jogo em Porto Alegre, só, né? Pera aí só um pouquinho Deixa eu pegar meu Chape pecoense pra me acalmar Olha, meu Eu tô fazendo as regras aqui Foi frágil, assim Tá bom, desculpa Os seus sonhos de piada agora São regras, cara São critérios Jogador que o goleiro já treinou não pode bater Não, não é que não pode Três jogadores da escalação tem que saber bater peco Mas óbvio O que mais que nós temos que botar nas regras? Não, cara, isso aí é só pra te perguntar pra um treinador, cara Tu acha que é legal que tem jogadores? Minutagem, minutagem O cara acabou de entrar Cara, se pra você está certo Ele tem menos de 12 minutos jogando Ele não pode bater um peco O cobrador Não, não é É que vocês entendem errado Vocês entendem o que vocês querem É que o cobrador oficial Que todo mundo pode bater Ele não é titular Ele não pode ser o cobrador oficial do time Se ele não é titular Caralho A gente viveu A gente viveu pra ver Lelê Bortolás se criticando o Leandro Damião Eu não estou Eu não estou Isso sim é o momento do dia Olha, é o segundo momento histórico nessa semana Tu perdeu outro Foi que a gente convenceu o Potter que ele estava errado O Lelê está criticando O Lelê está criticando A matemática Tem mais alguma coisa, cara? Não, cara Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, cara Eu não estou criticando nem o Damião Nem o Daliçando Eu estou criticando que falta alguém do titular Pra pegar a bola e bater o peão De quando o cobrador oficial, que é o Nico Não está em campo Não pode ser um jogador que vem do banco Ele pode ser o Messi no banco Ele não pode ser o primeiro pra bater o pênalti Aconteceu ontem o seguinte O Inter tentou dar um... Mas quando os caras entram, tipo assim No final do segundo tempo Pra bater o pênalti Na cobrança Ah, é porque deve ter um aproveitamento bom em pênaltis Melhor que os titulares Mas tu está falando de uma decisão de pênalti Cara, mas não é uma decisão Tu concorda que... Tu concorda? Vale o título Vale o título, não vale a liderança O Daliçando não entrou pra bater pênalti Ele entrou pra jogar Sim Casualmente estava lá Tu está falando de questão de decisão de pênalti É outro papo, cara Decisão pro pênalti é... Aí tem... Os caras trocam até goleiro na decisão de pênalti Pois é, lembra lá na Holanda Mas eu estou falando de... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, cara Deu certo Eu só quero entender por que o Damião foi bater Mas o... Como é que chama? O Odaíro, o técnico do Inter Ele explicou ao final do jogo na sua coletiva Que é um dos batedores Porque eu acho estranho Não, mas isso está bombando Tem uma coisa que eu entendo Que é o Lelê Fecha no Lelê que ele vai chorar Eu e o Lelê a gente está falando uma coisa Não vai chorar não, cara Está tudo certo Uma hora a gente ia perder, cara Lelê Não pode ganhar todos os jogos Tem regras, tem mais alguma Não são regras, cara São critérios Vocês botam para bater pênalti o rei da América Que não sabe bater pênalti Tiramos o rei da América Então, mudaram, mas tiraram Acontece? Tá, vamos focar no certo Ontem o Duda viu isso aí Porque eu falei no salário de redação Que se o Inter não tratasse o jogo como um clássico Não ganharia Trouxe as palavras de Klemmer Quando o Inter vira o jogo contra o Juventude Para quem não viveu a década de 90 O Inter perdia ao natural para o Juventude E aí no momento que o Inter começa a encarar o Juventude Como um clássico naquele momento para o Inter Obviamente que o maior clássico do Inter é contra o Grêmio Que tem como maior clássico o empate Então, o Inter tinha que olhar para a Chapecoense Um time que o Inter nunca tinha feito gol Fala, Tina Nunca tinha feito Se você falar isso aí eu vou ficar falando isso aí para sempre Nunca O Inter nunca tinha feito gol na Chapecoense no Indicondá É verdade Na Arena Condá, desculpa No Indicondá o Inter já tinha até ganho a partida lá Então, cara, tem que tratar o jogo contra a Chapecoense Porque eles tratam como decisão Eu estava em Chapecó sexto e sábado O único assunto que as pessoas falavam comigo Era a Inter e Chapecoense A Chapecoense desesperada na zona de rebaixamento E eu sabia que os caras iam jogar para viver Cara, a hora que acaba o jogo Eles se ajoelham em campo e levantam os braços com Deus Claro, mas eles estavam na zona, né, cara? Sabe? Tipo assim Porque soma um monte de coisa Mas também porque é o Inter Claro, meu O líder, cara Tu tá louco? Olha, Lelê Um cara mandou uma pergunta Se tiver um pênalti com cinco minutos de jogo Como é que faz? Ninguém tem minutagem suficiente Entrega a bola para o adversário Não foi isso que o Lelê não fala É que daí Não foi isso que o Lelê falou É que as opiniões idiotas idiotizam os outros caras É mais ou menos assim Com cinco minutos de jogo, não Aí bota o Dalessandro para bater Só faz uma substituição e bota o Dalessandro para bater Segunda lógica Para a gente tentar avançar nessa discussão O que o Lelê pensa? O Lelê pensa que o time titulado Inter Tem que ter três batedores Para qualquer momento o Inter É qualquer time do mundo Qualquer time do mundo tem que ter três batedores O Inter tem que ter o Nico Lopes Depois o Potker E depois o Moledo Moledo O que o Lelê pensa? O Paulão contra a Chape, lembra? O que o Lelê pensa? O Lelê pensa o seguinte Não tá o Nico Lopes machucado Que é o segundo Potker Bate Potker O que eu penso diferente do Lelê? O Inter tem um batedor de pênalti Que tem um aproveitamento De 33, ele acertou 26 Então ele acerta muito De 31 a 26 Se esse cara tem campo Azar do resto Porque ele sabe bater pênalti A probabilidade dele é muito maior E além disso Ele é experiente Isso eu concordo Então dá a bola pra ele bater Isso eu concordo Agora sim Foram dois erros Não dá a bola pro D'Alessandro E dá a bola pro D'Amião Que tem um aproveitamento Que é falha em pênalti Acontece Na cena Eu vejo o D'Alessandro indo Em direção à área E de repente Eu não sei o que aconteceu Daqui a pouco Tá o D'Amião com a bola O que eu acho O D'Amião tá voltando ao time Ele vai ser titular absoluto do time Daqui a pouquinho Talvez já no domingo Contra o Corinthians Ele é mais jogador Que o Jonathan Alves Que eu ia arrumar Aliás ontem Patético Beleza Aí o que aconteceu Eu acho que foi O momento Era 48 Ele sofre o pênalti Ele é centroavante Ele chama a responsabilidade O D'Alessandro entrou ali E falou assim Tá beleza Então vai contigo Vai lá abraça a causa E ele me derram o pênalti A minha crítica nem é muito O D'Amião A minha crítica é a escolha Eu acho que o D'Amião Ele tinha que entrar em campo Com o D'Amião Não, não, não Não O D'Alessandro vai bater É o D'Alessandro que vai bater E deu O que aconteceu com o D'Alessandro Antigamente ele faria isso O D'Alessandro Botaria a bola embaixo Não vai bater Eu vou bater É porque ele Ele tá mais no profile É cara Mas ele tá muito no profile Ele não faria isso Porque era natural isso Pênalti Dá pra ele E outra coisa também Muitas críticas ontem Depois do jogo Pra atuação do Leandro D'Amião Cara o Inter melhorou 200% Depois que o D'Amião entrou 300% Pelo amor de Deus O cara parece que não vem O D'Amião dá um gol Pro Camilo fazer Dentro da pequena área Cara assim Se tu ficar parado A bola bate em diante Ele errou Eu acho que o Leandro D'Amião É muito mais jogador Que o Jonathan Mas pelo amor de Deus Só que também As circunstâncias do jogo Faz com que o Inter Fosse pra cima Do time adversário Mais ou menos O Inter tava com um a menos Boa parte desse tempo Que o D'Amião ficou em campo Ele tinha um a menos E como o Potter falou O Jonathan Alves Ele tem uma bola A bola do jogo No início do segundo tempo Que o Nico Lopes Dá pra ele E ele vai correndo Tipo assim ó Uns 3 metros Na frente do zagueiro Da Chape Indo em direção pro gol E quando ele chega Ele desacelera Parece que ele cansa Aliás Eu fiquei olhando Aquele lance Ele não olha Em nenhum momento Pro gol Ele não olha pro gol Ele fica olhando pra bola E só olhando pra bola E chuta Sem ver onde o goleiro tá Porque aquele chute Se é qualquer cara Matador Ele mete do canto O contrário O goleiro tá defendendo Aqui a meta Ele mete aqui ó Já deve ter um vídeo No Twitter em si Da Romário Sobre esse lance 30 segundos Antes do nosso show Do intervalo Alguma notícia Que a gente deixa pendente Pro segundo bloco Pra amarrar a audiência Facebook.com Barra Rede Atlântida Nesse momento 1.600 pessoas Nos assistindo Eu acho que a gente Vai falar de Grêmio Vamos falar de Grêmio Vamos falar de Grêmio Então que hoje joga Na Libertadores da América Contra o Tucumã Às 21 horas e 45 minutos Do da Garbi Vai nos ajudar a desenhar Esse super Grêmio E Magro Lima Solta a frase A definitiva Antes do show Do intervalo Sigam o líder Rádio ao vivo Rádio ao vivo E redes sociais Tudo na palma Da sua mão Aplicativo da Atlântida Baixe agora Atlântida A melhor vibe do rolê É na casa da Atlântida Um espaço cheio de humor Música e diversão Pra você relaxar Ou ficar na zoeira Com a galera Vem pra Teli House Aberto ao público De segunda a sexta-feira Das sete e meia Às 22 horas E sábado Das nove às treze horas Na rua da cultura da PUC Saiba mais em Atlântida.com.br Barra Teli House Patrocínio Trident Novo Trident X Fresh Agora com duas camadas E cristais de refrescância E Banri Sul Igual ao Banri Compras Só outro Banri Compras 72 New York A noite no seu hit Ambiente cool Petiscos e bebidas selecionadas Acompanhe nossa agenda musical Pelo Facebook 72 New York Lacrando sua balada Classificação indicativa Dezoito anos Atlântida Interrompemos essa música Pra falar que se você quer chamar alguém Que seja tudo de bom pra você Chama logo Meirelles presidente O cara já tem um plano Pra criar 10 milhões de empregos E tá pagando essa campanha Com o próprio dinheiro Pra não ficar devendo favor a ninguém Vote no cara que está pronto Pra colocar o Brasil No ritmo que todo mundo gosta No ritmo do crescimento Chama o Meirelles presidente Coligação S A solução MDB-PHS Meu querido Há mais de 100 anos Olina mantém nosso bem-estar Quando exageramos nas refeições Agora Quando os exageros São comentários indiscretos Ou desrespeitosos Quem pode devolver o bem-estar É tu mesmo Então Quando bater um desconforto Desse tipo Mande logo um Que que é isso Meu querido Olina Seu bem-estar natural Olina é um medicamento Seu uso pode trazer riscos Procure o médico e o farmacêutico E leia a burra Atlântida Bicho 94.3 E nada mais Oi Bom dia Oi, bom dia Eu queria proteger minha família Ah, sim Que tal um cachorro? Tem mais proteção? Uma poupança? Mais proteção Ah, entendi Aí é só com faixa preta mesmo Que que você acha desse aqui? Eu tô machida! Quer proteção de verdade? Contrate um seguro em faixa preta Sou assunto em 130 anos de tradição Com toda eficiência japonesa O sul do seu corretor Somos seguros Você sempre bem Aqui é o Sartoy Vote nos candidatos do MDB Para a Assembleia Legislativa Sou Gabriel, 15 mil Deputado mais jovem da Assembleia Líder do governo Ajudei a aprovar as mudanças Que o Rio Grande precisa Médico veterinário Defensor da causa animal Incluir um milhão de reais Para a proteção dos animais Na nota fiscal gaúcha Peço o seu voto Gabriel Souza, 15 mil Sou Juliana Martin Vereadora em Capão da Canoa Quer mudança? Vem comigo 15 e 100 Paulo Lopes Day Venha conosco nesta caminhada Em defesa da família gaúcha 15 e 111 Atlântida A rádio da sua vida Aí viu só? Acenei a Claro TV Filmes, séries, esporte Uia! E tem o Now Com até filmes que ainda estão no cinema É escolher e assistir No celular, tablet, computador E o melhor Tudo a partir de 49,90 mensais Nova Claro TV Nada é mais empolgante que o novo Ligue 0800 723 4545 E assine já Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Ao longo de 90 anos O Banrisul sempre esteve ao lado De quem produz e trabalha no campo Somos o banco parceiro da agricultura familiar Dos médios e dos grandes empreendedores do agronegócio Nossas linhas de crédito Foram pensadas para quem mira o futuro E trabalha para colher grandes resultados Produtor rural O Banrisul é teu parceiro Não importa o desafio Banrisul 90 anos de uma grande história Ao lado de quem produz Na balada Casa amiga Atlântida Juntos pelo Rio Grande Deputados Estaduais PSDB Mano Gás 45009 Agora a fronteira vai pra frente Olá, sou Belchior Candidato a Deputado Estadual 45030 É ficha limpa e contra privilégios É Viana 45555 Sou Sérgio Rodrigo Colla Candidato a Deputado Estadual Vote 45222 Para Deputado Estadual Lourdes da La Corte da Severo Rote 45500 Imposto zero para medicamentos Patrícia de Chibor Deputado Estadual 45012 Você sabia que na Chevrolet Sua carta de crédito é aceita e vale mais? É isso mesmo Se você foi contemplado em seu consórcio Você pode usar sua carta de crédito Pra comprar seu Chevrolet Zero Passe em uma de nossas concessionárias Na Chevrolet Todo consórcio é bem-vindo A vida é assim De Chevrolet em Chevrolet E de vantagem em vantagem Você faz um bom negócio Aproveite Seja gentil Seja o trânsito seguro Atlântida Especial Semana Farroupilha Quer uma revolução na internet? Vem pro Combo Multinet e Claro Combine o 4.5G da Claro Com a banda Larga Net E ganhe o dobro da internet mais rápida do Brasil Em casa e no celular E aí, tá dentro? Ligue 0800 720 1234 Ou acesse Claro.com.br Barra Combine Net Claro Quem combina ganha mais Nesse mês Meu pet shop vai pra frente Com o Bradesco Eu conto com máquina Bradesco Que aceita as principais bandeiras E sem aluguel por 6 meses Os recebíveis do cartão Caem na conta no dia seguinte Pelo Net Empresa Não paga o TED, DOC E ainda conto com 5 dias sem juros no limite da conta corrente Saiba como o Bradesco pode ajudar o seu negócio a crescer no site Conta com o ponto Bradesco barra PJ Bradesco Empresas e Negócios Pra frente com o seu negócio Atlântica A Azul é a única companhia aérea que leva a agonizada de Porto Alegre, Passo Fundo, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Uruguaiana, Santa Maria e Pelotas Pra mais de 100 destinos no Brasil e no mundo Na Azul tu voa com o conforto do espaço azul Snacks e bebidas à vontade E TV Sky ao vivo Acesse vooiazul.com.br Ligue 4003-1118 Ou procure seu agente de viagens Azul, você lá em cima Vai viajar ou ficar em casa nesse final de semana? Independente de onde estiver Não deixe faltar as linguiças Cerati no seu churrasco São três deliciosos sabores Limão siciliano, pimenta biquinho e chimichurri A Cerati utiliza apenas ingredientes selecionados Que garantem uma carne macia e suculenta E uma explosão de sabor Já deu água na boca Reúna seus amigos Passe no supermercado mais próximo de você E deixe seu final de semana muito mais gostoso Cerati, seu paladar reconhece Curta Atlântida no facebook.com Barra Rede Atlântida 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 27 minutos para o meio dia O Bola nas Costas No oferecimento de transferência PUC Faça a sua e garanta Condições especiais E clínica Balestro Cirurgia a laser Para sua visão Quando a gente fala de tweet retro Bota um tweet retro aí Vamos botar? O passado te condena Tweet retro Para Cerati, seu paladar reconhece Experimente as novas linguiças saborizadas Cerati do Dagarby O ouvinte Patrick Fulmer Manda um vídeo E ele quer que a gente trate esse vídeo Como um tweet retro Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Atenção Fala pessoal Fala pessoal Segue o líder Porra Segue o líder Porra Fala pessoal Fala pessoal Segue o líder Porra Segue o líder Porra Por um pênalti o Inter perde A liderança do campeonato É verdade E a gente já tinha falado, o Grêmio joga hoje Pela Libertadores, mas foi disparadamente A melhor coisa, o Grêmio Preservou os titulares, jogou com o time em reserva E ganhou, beleza É o time que já está rebaixado, o Paraná já está rebaixado Mas o Paraná, ele dá algum tipo de resistência Na real o Inter é o líder Porque o último jogo O último jogo do Inter É contra o Paraná Só que tem um detalhe muito importante O Paraná já está rebaixado Pior do que outra coisa Tem uma coisa chamada Mala Branca Sabe qual é o último jogo de São Paulo? Por dinheiro, eu jogo a minha vida O que o Guerrinha falando? Sabe qual é o último jogo de São Paulo? Já vai ter dispensado Vai a férias, para com isso aí No mesmo dia que o Inter joga com o Paraná No Paraná, São Paulo joga contra a Chapecoense Em Chapecó Já era, perdeu já É legal que a Chapecoense fique envolvida nessa luta com o rebaixamento até lá Porque esse ano tem muito tempo a ser rebaixado Muitos jogos ainda Muitos jogos Mas a Chape historicamente nas últimas temporadas Vem flertando com o rebaixamento direto E consegue dar uma respirada Se conseguir fazer um jogo de exceção Como fez ontem Nossa, duas vitórias seguidas Olha aqui, outra coisa Mas é difícil manter esse ritmo É o mesmo espírito que tem É que nem o Inter Não conseguiu manter a régua A gente acabou falando a coisa sobre o pênalti do Inter E não falou o principal O Inter perde porque não joga Não correu o que vinha correndo Não mordeu o que vinha mordendo Ah, tudo que tá falando isso aí O Edenilson falou isso depois do jogo É, o Edenilson falou Ou seja O Patrick foi anulado ontem O Patrick não apareceu no jogo O Patrick tá cansado O Patrick eu acho que precisa descansar Eu tô falando sério É sério mesmo Porque o Patrick tem um estilo de futebol Que ele é mais pesado Sabe? O Patrick não joga bem Há cinco, seis partidas Vamos lá Nível Patrick de futebol Fazendo gol e dando assistência Ele não consegue mais jogar bem Daqui a pouco descansa uma partida Uma semana Se recupera e volta com tudo Acho ele essencial Mas tem jogador que cansa, né? Outro jogador que não tá bem é o Zeca Mas a gente vai mudar o chip agora A gente vai mudar o chip Vinte e cinco pro meio-dia Porque hoje à noite O Grêmio enfrenta Nas quartas de final Da Libertadores da América O glorioso Aguerrido O vice-líder do campeonato argentino Uma posição de muita relevância Nesse estado também A vice-liderança A gente tá falando do Atlético Tucumã Da Argentina Duda Garbi Temos informações Deixa eu tirar o hino Só porque eu vi que a galera acusou ali Cara, a informação é Não tem ainda escalação A informação é que não tem informação nenhuma É, isso é É que não tem ainda Não tem ainda escalação Não tem ainda Olha aqui, ó O Pedro do Fluminense Vai ser operado No joelho Vai ficar seis meses fora Acabou de chegar a informação Acabou o ano pra ele Mas é muito azar, hein, meu Informação de torcedores Que temos lá em Tucumã 400 mil torcedores 400 mil 400 mil 400, pelo amor de Deus 400 torcedores Entre eles o Mãozinha Uaaaaa Olha aqui, ó Teve fogos Às três da manhã Até às três e dez Na concentração O Grêmio Também não dorme Ah, o Grêmio não dorme hoje, tá Vai embora direto Grêmio não dorme Aliás, eu não sei como é que foi Nas outras regiões da cidade, tá Mas na zona sul de Porto Alegre Ontem, nos dois gols da Chape Teve foguete Sim, mas é que a Chape Virou um time muito querido É verdade, né, deve ser Deve ser Grande torcida depois Aí o seguinte Cadê, ó Aqui, ó Vou ler a matéria do Marcos Souza, tá Confirmando os fogos de artifício E aí Que acordaram alguns jogadores Mas que nada Assim O Potter falou no timeline, né Potter Por que que tu acha que o time ganha a Libertadores? Não sei se vocês acompanham Finais de Libertadores Não é que eu vou entrevistar o craque do time E é perguntar por que ganhou a Libertadores Aí fala por causa dos fogos de artifício Que a nossa torcida soltou É isso que define a Libertadores há anos e anos Aquele time do Bianchi, do Boca Fogos de artifício Não era o Riquelme Nada Aquele 5x0 do Grêmio Quase 6x0 pro Boca lá Zero Aquilo foi fogos de artifício É isso que ganha a Libertadores Fogos de artifício ganha a Libertadores Mas de boa qualidade, né Não Foguetório, né Foguetório É oito de dez minutos Não é um O que que tu Eu não sei vocês Eu sempre acordo do Danante pra dar uma mijadinha, né Eu já aproveito esses foguetórios Aí tipo, ó Acordei, fui lá fazer meu xixi Eu já vou mijar Eu leio quando eu tava E geralmente os hotéis tem um vidro duplo Exato Na verdade afeta muito mais a vizinhança Que não tem vidro duplo do que hotel Em BH Mas a gente não vai jogar Mas trabalha mal no dia seguinte Trabalha mal Deus Em BH Deus Em BH a gente fez a cobertura lá E aí no hotel A gente ficou no mesmo hotel do Grêmio E os caras estouraram E tipo, cara Foi muito baixo E eu tava no segundo andar, velho Foi muito baixo Então mostra que o isolamento Pra quem tá lá em cima Então é uma bobagem Aquele hotel era muito bom Mas é divertido É uma gurizada É uma gurizada que não tem com quem transar E aí na madrugada Na madrugada ele se diverte Porque deve ser divertido Tu vai lá, tu bota Tu chega num carro Tu desce Atira Segunda-feira Tu transa na segunda-feira Às três da manhã Segunda-feira 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 É o dia mundial da transa Nas três da manhã Quem transa bastante transa Segunda-feira É mesmo Ah, é? Sim, sim Ah, eu transo só final de semana Não, final de semana Ah, é domingo Domingo maior Semana é barbaio de transar Pergunta pro Lê O que mais transa Meu apelido é Domingo Maior Certamente Mas será que ele transa De segunda-feira Mas o Grêmio não tem Não tem escalação ainda Confirmada Nós vamos levar Esse misterinho aí Até o final Mas o Gabardo Aposta 90% Num time com Tassiano E um pouquinho Mais pra frente O Alisson no banco É, não O Alisson certamente É banco E o Luan seria o centroavante Eu também apostaria nisso Ó o cara lá da Sport TV Tá ali naquela lojinha Na frente do Do Estado do Boca Cara, que irado, velho É, mas é uma ruim Entrar em dia de jogo, né? É, mas é Mas o Pô, esse jogo aí Cruzeiro e Boca É um jogaço de bola Ó, tem um corintiano lá Sempre tem, né? Sempre tem um corintiano Sempre tem um corintiano Acabou pra aparecer um cara Com a camisa do Grêmio ali atrás Sempre tem um Grêmio E o cara do Criciúma É, o Criciúma e o do Grêmio A Criciúma é forte Do Criciúma e do Grêmio Cara, o grande lance pro Grêmio hoje É marcar um gol fora, né, velho? É, é marcar um gol fora, né? Essa é uma palhaçada Que os clubes aceitaram Na Copa do Brasil Que é inacreditável Instruíram a Copa do Brasil, cara Na real É inacreditável Imagina a vantagem Que o Cruzeiro ia agora Pra esse confronto Não, os dois jogos Ganhavam Ganhavam um fator Que é o que faz A magia do mata-mata Que é o fator gol Gol qualificado Os dois jogos Tinham essa tensão E fazer o cara Fora de casa Atacar também Exatamente Ele fica se defendendo É sério Uma outra coisa Que era mágica No Campeonato Brasileiro De pontos corridos A última rodada Com clássicos Acabaram também Isso era muito legal Sabe? Porque tu pode Rebaixar o outro time Tu pode tirar a taça Do teu adversário Sabe? Teve, eu lembro Que teve uma Que o Inter entrou Pra Libertadores No Grenal Aliás, o D'Alessandro Bateu o pênalti No Grenal E fez o gol de pênalti E o Inter foi Pra Libertadores Mas ele tinha entrado No jogo Ou só jogando Não, só jogando Ah, então ele tinha minutagem Tinha minutagem Até eu vou entrar A falar da minutagem agora Já que os ouvintes Agora estão acreditando Eu vou só falar Da minutagem Olha só Uma notícia legal Que a gente não falou ainda Essa semana é a seguinte O Grêmio alcançou 329 milhões De receita em 2017 O que coloca ele No caminho do balanço Sólidos balanços De Flamengo Que tem 595 E Palmeiras Com 504 milhões Mais do que isso, cara O Grêmio Conseguiu antecipar A folha salarial De outubro Ah, sei lá Opa A folha salarial De outubro Ela foi antecipada Depois do Grenal ali? Cara, não Acho que foi antes Até, cara Não, não Foi antes Talentoso Foi só pra casualidade Deve ser Perderam o Grenal Mas brigaram lá Isso tem uma manchete Pra Ivi Tem uma manchete Pra Ivi Aqui agora O mês no Grêmio Não tem mais 30 dias, cara Olha lá, meu Pola de prata O mês no Grêmio Não tem mais 30 dias Melhores goleiros O primeiro Diego Alves Que tomou uns fãs Esses dias O segundo Marcelo Groi Nenhum do Inter Aparece Até teve troca de goleiro Cadê o Lomba? Até o Sidão Tá ali, velho Não, é que eu acho O Lomba não tem minutagem Não tem condição Não tem condição O Sidão tá, velho Acabou Eu acho que não tem minutagem Mesmo É o mínimo de 13 jogos Ele não jogou 13 jogos, cara Como não, cara? Titular Não tá ali escrito É, eu não sei se o Lomba Foi titular em 13 jogos ainda Ah, pô, pelo amor de Deus Eu não sei não O Inter teve divisão de goleiros Todo esse, depois da Copa Quantos jogos já teve? Não teve 13 E na volta da Copa Acho que não é com o Lomba Ainda não é com o Lomba O Lomba vai ter que ir Lomba acima Pra recuperar Eu sabia que vinha Os caras estavam falando Que foi falha dele ontem Gol de cabeça Não, não Os dois gols ali É o Lucas Silva e Silva Que tá apresentando Do Mundo da Lua É mesmo, cara Não, do TV Cruze também, não é? É mesmo, cara E ele tá com umas manete De videogame Aqui o perfil muito famoso Da torcida do Grêmio aqui, cara O Borrachos do Sul Ele botou aqui Que segundo o Lelê No Bola nas Costas O Rei da América Não sabe bater pênalti Ele botou um vídeo Do Luan fazendo um gol De pênalti no Inter No Granada do Galchão Desse ano Só que daí depois Eu perguntei pra ele aqui Cara, se ele é tão bom Batedor Porque ele não é mais o oficial, né? E o ouvinte Nicola Silveira Ele ainda cita aqui, ó Acabaram de ganhar o mata-mata Onde do 5 Ele não bateu Então, já que o Borrachos do Sul Nos citou aqui Vamos... Vai dar mais audiência Pra ele no ar Não, mas claro Claro, não Vamos botar um tweetzinho Retro aí Vamos aí A dele O passado de Bordena É o Vivaço aqui Isso é bom, isso é bom Pra Serate Aqui é o Vivaço, cara Aliás, ontem Linguiça, limão siciliano Servida no meio do churrasco Não é pra começar É no meio do churrasco agora Lelê, deixa o gurimpar, Lelê Dia 9 do 9 de 2018 1h27 9 do 9 No caso, o dia do Grenal Do último Grenal O arroba Borrachos do Sul Foi ao Twitter E tweetou Em Caps Lock Já tô até vendo o André Repetir o feito do Paulo Nunes E meter um gol de bicicleta Hoje no Meira Rio Isso que eu chamo de confiança Primeiro que nem bicicleta Foi aquilo Isso é o cúmulo da confiança Não, não foi Foi a primeira bicicletária De Porto Alegre Para, Lelê Não faz assim Mas eu já falei Querem entrar de novo Na discussão da bicicleta Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O Damião faria aquele gol de pênis Se ele batesse de bicicleta O Damião cobra bem Bate bem O Damião de bike é melhor Ou de lambretta Ou de lambretta Aliás, só pra informar O Damião é titular absoluto do Inter Demorou Aí tem a desculpa Que é o seguinte O Damião tem dores nas costas Tá voltando num processo Então deixa eu pedir uma coisa Pro Dair Vamos fazer o seguinte Então Começa com o Damião Começa com o Damião Porque tu tem chance Aumenta a chance De fazer gol Com o Damião Na comparação com o Jonathan Alves É que ele tem um pênalti Tem mais chance Aí ele pode fazer um gol Tá 1x0 pro Inter Até 2x0 Se alguém ou outro faz o gol E aí ele Aí depois tu tira ele E não tu coloca o Damião No outro desespero Vamos trocar Inverter a coisa Quem entrar no lugar do Damião Não bate pênalti Depende da hora que ele entrou Depende da hora Depende né Depende de quanto tempo vai entrar Com 70 minutos Tem mais probabilidade Com 70 Comprou 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 Agora eu só vou falar Beleza Só pra relembrar as regras Que tu colocou aqui Jogador que o goleiro Já treinou Não pode bater Mas essa é uma boa dica É só uma dica 3 jogadores da escalação Tem que saber bater pênalti Do time de estudo Sim 3 jogadores que entram Dos 11 Tem que bater pênalti No mínimo Então se tu faz um time com 11 E 8 Tu não sabe Não vai ter jogo Não vai ter jogo Mas aí tu pode ter problema Quando tiver uma decisão Por pênalti Aí a outra Se o jogador Se o jogador Não tem minutagem Suficiente Ele não pode Bater pênalti Tu vê Na cobrança Do Grêmio Contra o Estudiantes O Alisson E o André Bateram né Que nem titular Deixa eu falar sério Eles entraram no meio do jogo Porque pela felicidade Na cara dos gremistas aqui Pela tristeza Na cara dos colorados Foi uma partida grande Ontem à noite E acho que o Odair Demorou pra mexer ontem Não mas eu tô rindo mais Do ele hoje Do que de ontem O Inter O Inter no segundo tempo O Inter no segundo tempo Foi encaixotado ali Cara o Inter podia ter Movimentado o time antes Podia ter mudado o time antes E o time sempre melhora Quando entra da Alessandra Cara mas eu achei Que o Inter tava bem Até tomar o gol Da Chapecoense O Inter era melhor velho Não cara Eu achei Cara o Inter não teve O controle da partida Eu achei que a Chape só conseguiu Ir pro jogo Depois de achar um gol Cara É não achar um gol né Foi um gol bem construído Um bom cruzamento Não achar um gol E meio a partida Tu entende Eu achava que o Inter Tava com o domínio da situação E o Dourado Quando é que volta Agora Quem não joga É com esta né Quem não joga É com esta Quem Magrullo Foi expulso O Rodrigo Dourado Aliás vocês viram Vocês viram as imagens Dos guris lá Isso foi sagrado Hein vocês viram as imagens Dos guris lá Da categoria de base Do Atlético Tucumã Pedindo pra tirar foto Com o Luan Luan O Groi E o Kahneman Com o Michael Nenhum pediu pra tirar O Michael já tava fazendo O Michael tava fazendo Uma jogada Que quem quiser ver Tá ali na roda Rodrigo Eles não querem tirar foto Com o Michael Os guriquens O Michael tá machucando Aí disse que o Sargentino Chegava assim ó O Michael tá machucando Saque-me uma foto Saque-me um pênalti Falava pra ele assim Porque o Luan não sabe Bater pênalti A realidade é essa Eles viram pro Michael Bater pra ele Bate pra gente aqui Por favor Quem é o batedor De pênalti do Grêmio Agora sem o Jael Sério? Não sei Não sei mesmo Porque o último Foi o Douglas Eu apostaria no Michael Mas não sei Eu apostaria no Michael Quem bateu o primeiro Na decisão contra o Estudiantes Não foi o Michael? Acho que é ele então O Michael bateu o pênalti Eu lembro que ele bateu É que todo mundo do Grêmio fez Naquele dia Foi Michael, Alisson, André Não, André foi o último O André foi o último Tá, não na ordem Tá, mas eu tô dizendo Não na ordem Quem me lembra O Michael, Alisson, André Acho que o Everton Não bateu também? Bateu Bateu, 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 bateu O Everton bateu Eu tava tão desesperado Naquele dia Ah, mas louco Eu tô tentando lembrar Agora que ele foi mesmo O Lele fala do Michael Mas o Dourado Diz que toma 500 mil Infiltração E não jogou ontem também, Lele Essas coisas acontecem Ih, rapaz É, não tem essa O que que é isso? Mas o Dourado é importante, né? Importante As duas últimas derrotas O Inter no Dourado Não tá em campo Michael, Everton, Jael, Alisson e André É o Jael foi O Jael, óbvio Não, o Dourado É sério O Dourado hoje É a peça central Você vê que ele é dúvida Tava ouvindo na Gaúcha Os guris falar Ele segue sendo dúvida Até pra contra o Inter Contra o Corinthians Sabe que tem uma coisa Do Inter que é Que é um problemão Já não vai ter o Cuesta Também agora O Cuesta é mais fácil Ah, e o Cuesta Fica com dois cartões E aliás Aliás, só pra não deixar passar O primeiro amarelo Do Cuesta Aliás, os primeiros Quatro cartões amarelos Do jogo ontem Dois pra Chape Dois pro Inter Foram absolutamente inacreditáveis Cara, lances normais Que era o árbitro Ah, cara, aquele cara Que, como é que é? O Wagner não sei o que Que adora cartão Heway Não, não, não É outro Wagner Ele adora dar cartão amarelo E pênalti Lance polêmico É isso aí Cara, pra mim Os três pênaltis foram Eu também achei Eu acho que não Acho que aquele do Damião Até tem juiz Que não dá Eu acho que no pênalti Do Inter Não foi Mas depois a bola alçada Na área foi pênalti No Moledo Mas ele jamais daria No último lance Não, no contexto da partida Ele não daria Mas pênalti por pênalti Fazendo uma análise O quarto pênalti Seria mais pênalti Não, o Jandrei Ele começa cagando Porque o zagueiro Bate na bola Naquele lance E o Jandrei Que derruba o Potca E o Pai O Rio Potca Dá aquela segurada clássica Que o Neymar dava É Que o Neymar dava uma segurada Só esperava Quando ele batia nele Parecia que tinha quebrado todo ele Não, mas eu digo o seguinte O cartão amarelo Que tira o Coesta Do jogo Do Corinthians Do Corinthians É justamente Porque foi o segundo Que aliás Não é todo juiz Que dá cartão amarelo Quando é um pênalti De mão involuntária Tem uns que dão Outros que não dão Não é uma regra Contra o jogo do Cruzeiro Que o Edilson Fora da área Ele se joga na bola E pega na mão Fora da área Ele dá falta Ele dá cartão no Edilson O Edilson é expulso também Porque ele fala Ah, meu Vai te fuder É, mas é que na verdade É o seguinte O primeiro Porque o segundo Cartão amarelo do Coesta Ontem anulou o primeiro Sim Então ele cumpre A suspensão automática De expulsão contra o Corinthians E volta pendurado No jogo contra o Vitória Aqui É, isso aí Nossa, tem o Vitória ainda Esse é o lance polêmico O quadro que tá à venda Aqui no Bola nas Costas Pode consultar Nosso departamento comercial Cola sua marca Junto com a gente Olha lá, cara Paraná demite parte Da comissão técnica Por falta de dinheiro Nossa senhora Lembrando Que o Grêmio não ganhou ainda E sempre mantendo Não, eu quero te dizer Que na última rodada Certamente se tiver Outros clubes Vai chegar uma mala Uma mala branca Mano, é capaz de não ter Jogador pra jogar Aí os jogadores Que estiverem ali Eles vão estar Vitaminados Podendo ganhar 10 pau 15 pau Ou tomar um pau Me dá 10 mil reais Pra te ver Tem coisas que o dinheiro Não compra 10 mil reais Eu fico 4 minutos Na cadeirinha Na parede Não, não fico Eu morro Mas fico Não fica, não fica Eu morro Tu me enterra Se lesiona Douglas Costa Pra caraca Douglas Costa Não, é Douglas Cospe agora Douglas Cospe Vira isso aí O cara bateu nele Deu uma treta Ele cuspiu na cara do cara E aí na hora que ele Cospe na cara do cara Ele vai receber uma punição Da Confederação Italiana E a Juventus É, da Juventus Não, mas ele pediu Desculpa depois Mas a Juve já confirmou Que vai dar uma Mas você sabe Do histórico desse jogador Zero Nenhum problema Não, mas é que ele tem Não, não Tô falando do cara Que ele cuspiu na cara Não, Douglas Cospe Primeira vez, eu juro Sim 28 anos nenhum problema Esse jogador Nem bebê bebe Nem bebe Esse jogador tem histórico De declarações E provocações O cara que ele Racistas Inclusive Inclusive Tem uma foto dele Comemorando um gol Qual é o time dele mesmo? O Sociolo Uma foto dele Comemorando um gol Fazendo a saudação nazista Ah, mas daí O cara é tranquilo É um cara de boas relações O cara que tá entendendo O que tá rolando no mundo Não tem defesa Isso aí ninguém Ninguém tinha dito ainda Pois é Alguém acertou o bolão ontem 2x1 Não, tu botou 3x1 3x1 E tu botou empate Eu falei empate Falei 3x1 É, e nós botamos vitória Eu botei 2x1 pro Inter Vamos fazer o do Tucumã? É, hoje Vamos fazer Hoje vai ser 2x1 pro Grêmio Peraí, calma Hoje vai ser 3x1 pro Atlético-Tucumã 3x1 pro Atlético-Tucumã 3x1 pro Atlético-Tucumã Vai que vai acabar o programa A camisa vai pesar Hoje o Grêmio volta vivo de lá 2x0 pro Tucumã Adam Magro 2x2 2x2 é bom Duda Garbi Eu O Grêmio vai ganhar de 1x0 1x0 pro Grêmio Gostei, gostei Tá valendo, hein Aliás, foi assim Nas oitavas no ano passado Daí os caras fazem um gol aqui Deus do livro Tipo, trocar de cueca, né Fechou então E aí, vamos recuperar então Recupera aí Adams 2x1 Grêmio Potter 3x1 Tucumã Lele 2x0 Tucumã Magro Lima 2x2 Tá bem divididinho, né O programa Sim Tá bem lógico Beleza, rapaziada Esse é o Bola Nas Costas Que vai passar em modo reprise Hoje na Rádio Gaúcha Ali por volta das 7 da noite Na faixa nobre da internet E a gente tá de volta amanhã A partir das 11 alguma coisa Num oferecimento de transferência PUC Faça sua Faça sua e garanta condições especiais E Clínica Balestro Cirurgia Laser Para sua visão Tweet Retro Sempre com assinatura dos nossos bruxos Da Cerati É isso aí? Foi Valeu Falou Agora na frente